Sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não comer, acabo num buraco Sou um negro, um gato E fui andando sem pensar em voltar E sem ligar pro que me aconteceu Um belo dia vou me telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu Milagro, eu respiro, eu sinto o prazer Ser quem eu sou, estar onde estou Agora só falta você, agora só falta Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros Meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, 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 chove O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Nem disso os loucos sabem Só os loucos sabem E não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros ritos Eu estava aqui o tempo todo Só você não vi Não adianta nem me procurar Em outros timbres, outros sisos Eu estava aqui o tempo todo Só você não vi Moça, sai da sacada Você é muito nova Pra brinquear de morrer Me diz o que é O que é que a vida aprontou Dessa vez Eu não vou voltar Estou mais feliz que nunca Aqui sem você Eu não vou voltar Estou mais feliz que nunca Aqui sem você Eu não vou voltar Estou mais feliz que nunca 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 Estou mais feliz que nunca